E aí pessoal, beleza? Tamo de volta com mais um vídeo Ubisoft E tem acesso grátis na Ubisoft, bora conferir? Ah, vamos nessa! A Ubisoft está oferecendo 28 dias grátis para você experimentar da Ubisoft mais Que demais! Já ve suas franquias favoritas desafie a si mesmo e seus amigos ou crie novos mundos no PC com a Ubisoft mais O qual inclui novos títulos logo no dia do lançamento, edições prêmios, recompensas exclusivas de DLCs e muito mais Porra, tudo isso? Experimente a Ubisoft mais gratuitamente até 10 de outubro, beleza pessoal? É preciso cadastrar um cartão de crédito para habilitar essa gratuidade Após esse prazo vai ser cobrado R$ 49,90 por mês Caso você não queira ser cobrado, você tem que cancelar antes do dia 10 de outubro, beleza pessoal? Eu vou deixar o link na descrição, não deixe de aproveitar Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal E Ubisoft! De todo o povo brasileiro